Fala aí galera, beleza? Carioca aqui pra mais um vídeo E o videozinho de hoje é um pouquinho diferente Vim trazer um COD meu de raiz Mano, o que eu joguei do muito tempo, mano Esse COD Ghost Mas nessa geração aqui do Xbox One, mano Tá difícil muito de jogar Porque tipo assim, eu sempre jogava no PS3 Lá no PS3 fluia mod bom, mano Jogava em paro com os amigos E jogava mais dominação Entendeu? E aqui no Xbox está muito pouca gente jogando esse COD Eu entrei a primeira vez aí agora Que eu fui jogar, tinha 288 online só Aí quando foi escurecendo mais Deu uns 700 online Mas mesmo assim é muito pouco Eu só acho a partida de TDM, mano E... Eu não tô muito acostumado ainda a jogar com TDM Mas fiz um streak aí de 20 já Dessa partida aí, inclusive Também consegui pegar um streak legal nessa daí Mas o que acontece? Mano, nessa geração Só tem camper Camper, né? O maluco que joga deitado Cara, eu joguei uma partida, maluco Que tinha... Dois malucos dentro da casa Com três minas explosivas do lado de fora Uma torre dentro Mano... Tipo assim, uma coisa absurda, velho Absurda Entendeu? Mas... O jogo continua bom Aqui no Xbox também é show de bola Fora esses campers, mano Entendeu? Tô começando até a jogar com ping Com Nightwall Porque também é muito explosivo Os caras usam muito explosivo Tem partida aqui na entrega também Com só granadeira Então minha dica, mano Pra você que quer... Quer jogar... Code Ghost no Xbox One É que... Não compre Entendeu? Não compre Porque não vale a pena, mano Entendeu? Eu compro a WW2 Com toda a 4 Mas... Code Ghost aqui Não tem... Não dá, não dá Não dá, mano Tem nem o que falar Inclusive também o Code Ghost eu não... Não... Não comprei Foi um inscrito aqui no meu canal Que... Que me passou isso aí, entendeu? Eu já tava querendo trazer Code Ghost Mano... Em breve... Em breve vou tá trazendo um... Um Can Strike pra vocês Já perdi o Strike de 20, mano Pra quem não sabe O que é o Strike aqui É tipo um... Um nuclear Mas aqui são 25... 25 kills Só igual um V2 Rocket Entendeu? E... Cara, são 25 kills Eu perdi meu Strike em 20 Mas show de bola, mano Entendeu? Eu tô curtindo muito Jogar esse Code novamente É um Code que me... Como... Vou deixar aqui um link Na descrição abaixo Pra quem não viu meu vídeo lá Contando a minha história no Code Então eu vou deixar o link Na descrição do vídeo E... Então se você quiser assistir Depois desse vídeo aqui, mano Deixa esse vídeo acabar Não para ele não Continua assistindo Quando acabar esse vídeo Tu já clica no link Pula lá pro... Pro outro vídeo Pra você entender melhor A minha história no Code E... Mano, fora isso Fora essas coisas todas aí O Code tá jogado Entendeu? O TDMzinho tá fluindo bem Tô pegando um pouquinho A manha do jogo Porque... Eu tô acostumado já Com Black Ops 4 E Black Ops 4 É uma... É mais frenético Entendeu? Tipo... É um jogo mais corrido Eu fico meio agoniado Entendeu? Com essa corrida aqui Limitada Eu botei maratona Mas mesmo assim Ainda corre muito pouco Mas... É isso aí, mano Em breve vou tá trazendo Tá trazendo muito videozinho Pra vocês aí Vou tá pegando... Black Ops 3 também Pra trazer... Gameplay Black Ops 3 Qualquer estilo de Code, mano Eu vou pegar, mano Não sei o Infinity Warfare Não... É isso daí Eu já não sei se eu vou pegar não Mas é... Outros Code Bro A3 Com certeza eu vou tá trazendo Pra vocês aí E é isso aí, cara Espero que vocês curtam esse video aí Deixa bastante like Que você que gosta de Code Que gosta de Code mais antigo Divulga esse video aí, mano Vocês que já me conhecem Há bastante tempo Que jogou comigo lá no... 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 No PS3 Jogou Code Ghost Comigo no PS3 E... Então... Você pega esse meu video aí, mano Joga pra um amigo Fala aí Pô, o Carioca aqui de novo Entendeu? Joga esse video aí Pra eles aí E é isso aí, mano Espero que vocês curtam demais esse video Deixe bastante like aí Valeu Se não for inscrito Se inscreve E... É isso aí, mano Ativa o sininho Pra você não perder nada Nada mesmo Tem muita coisa nova aí Que eu vou trazer ainda pra vocês Mas é isso aí, mano Espero que vocês curtam Valeu Fica com o restinho do video aí E... É isso aí, mano Um abração E... Fui! E... 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 E...